A ativista da Síria e a Geórgia, Toba e o Parlamento Un, onde ela protesta com a Bafuna e a Ucrânia. E a quarta semana é uma barra Kaliber e a Fatinruá, a Bílice e a Capitão de Geórgia, onde condena acontecimentos de Síria e a Ciudade Búcha, Ucrânia. E a barra Kaliber e a protesta onde tobede a Parlamento Un, onde ela se apresenta com a Bacicleta, onde ela se apresenta com a Bílice e a Ciudade Búcha. Olexandra Hateten, Nia Husi, Ucrânia, não participa a um evento, onde acontece em Nia Rai Rássík, feita na barra Kaliber e a vítima de violação sexual, mas na Kaliber e a Máquese Metin, tortura no getan oho sem razão com a Rússia-Rússia. Infelizmente, o governo de Geórgia da barra Kaliber e o sentimento triste da população de Geórgia-Tómag. A Máquese Metin, Nia Ucrânia,